Queridos, já estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Aleluia, estou sentindo o poder de Deus neste lugar. Deus te trouxe até aqui nesse dia. Você não chegou aqui em vão e nem por acaso. Deus revelava essa palavra no meu coração nessa manhã e Deus falou que vai falar muito forte com alguém. Você não vai sair daqui como você entrou. Abre o teu coração. Fala assim pra ele, Senhor. Fale comigo, Senhor. Senhor, não vou sair daqui do jeito que eu entrei. Fale comigo, Senhor. Senhor, responda a minha oração. Senhor, fala e me dá uma direção. Deus falava assim no meu coração pra me falar pra você nesse dia. Fim da prova. Eu vou mudar a tua sorte. Aleluia, Deus. Só pra você, fim da prova, filho. Eu vou mudar a tua sorte. Sabe o que é mudar a sorte? Eu vou virar o cativeiro. Sabe o que é mudar a sorte? Eu vou abrir a porta. Sabe o que é mudar a sorte? Vou trazer cura onde não tem. Sabe o que é mudar a sorte? Eu vou restruir. Sabe o que é mudar a sorte? Eu vou transformar. Eu vou libertar. Eu vou restaurar. Eu vou trazer alegria onde não tinha. Eu vou trazer de volta nas tuas mãos o que parece que foi perca. O que parece que foi perdendo pelo caminho. Deus fala assim pra você nesse dia. Vou mudar a tua sorte. E vou te colocar frente a frente com a tua benção. E vou colocar você frente com a benção. De frente com a tua benção. Deus falou muito forte essa palavra na minha benção. E eu creio que é resposta pra alguém. Que até aqui parece que as coisas não andam. Que parece que o sonho parou. Que parece que o projeto parou. Que parece que você faz muitos planos, mas as coisas não vai. Oh, aleluia. Talvez quem está olhando pra você fala, nada dá certo. Tem tanta fé, mas nada dá certo. Faz tudo direitinho, mas nada dá certo. É perseverante, mas nada dá certo. Em vez de dar certo, vai perdendo cada vez mais. Vai saindo das mãos cada vez mais. Vai perdendo cada vez mais. Mas Deus fala, eu não perdi o controle da tua história. Eu não perdi o controle da tua vida. Eu não perdi o controle de nenhuma área da tua vida. A esperança para a árvore cortada. Eu só não perdi o controle. Não perdi o controle de nenhuma das áreas da tua vida. Talvez estou olhando pra você e falo, essa pessoa nunca dá certo. Essa pessoa não dá certo aqui na vida sentimental. Nunca é feliz. Cada vez pior. Essa pessoa não consegue ser feliz na área financeira. Não dá certo. Essa pessoa não consegue ser feliz na vida espiritual, no ministério. Nada dá certo. Deus fala, estou dando a tua sorte por amar. Fui na manária. Sinto a presença de Deus. Olhe para mim, queridos. Eu sinto o poder do Espírito Santo aqui. Ele fala, eu sou Deus que muda a sorte. Eu sou Deus que vira o cativeiro. Eu sou Deus que vira o cativeiro. Eu sou Deus que muda as situações. Eu sou Deus que reverte. Eu sou Deus que faz suas coisas andar. Mesmo que tudo diz que não tem jeito, Deus pode todas as coisas. Olhe para mim. Não é impossível essa situação na tua vida. Não é difícil para Deus essa situação na tua vida. Não é difícil para Deus te libertar, não. Você que está passando por uma opressão espiritual e você está aqui e você fala, eu tenho uma tristeza profunda aqui dentro. Eu tenho um sentimento aqui dentro de infelicidade. Eu não consigo ser feliz. Deus fala assim para você, filho, não é difícil para mim essa libertação. Não é difícil para mim, filho, essa libertação. Você fala, eu não consigo dar certo nessa área da minha vida. As coisas não andam, eu não consigo prosperar. As coisas não andam, eu não consigo ser forte espiritual. As coisas não dão certo. Deus, pega nas tuas mãos hoje. Deus, segura nas tuas mãos hoje. E Ele fala assim para você, vou mudar a tua sorte. Oh, eu sinto a presença de Deus. Quais comentários? Se Deus está falando com você, porque eu sinto muito forte Deus aqui em este lugar. Deus preparou este momento para nós, queridos. Deus chamou pelo teu nome este lugar. Se não está aqui em vão, nem por acaso. Deus te chamou pelo nome aqui neste lugar. E hoje Ele fala para você, vou mudar, vou mudar, vou mudar. Vou mudar a tua sorte, filho. Vou mudar a tua sorte, filha. Vou mudar a tua sorte. Vou mudar. Você fala, Senhor, até hoje não deu certo. O Senhor, até hoje foi não. Até hoje eu sou infeliz. Até hoje as coisas não acontecem. Ele fala, vou mudar a tua sorte. Ele fala, vou mudar a tua sorte, filho. Vou te colocar de frente com a benção. Você vai ficar de frente com a tua benção. Fim dessa prova. Começa a se animar. Palavra de Deus, fala que Deus mudou a sorte de Jó. Quem olhava não tinha mais jeito. Tinha dado tudo errado. Tinha sido perca total. Tinha sido destruição total. Que tinha tudo, de repente não tinha nada. Quem era próximo, de repente, era endividado totalmente. Quem era com saúde saudável, agora era enfermo totalmente. Quem tinha família, agora não tinha mais ninguém. Que até a própria esposa olhou para ele e falou, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Amigo, chegava perto dele e falava, Jó, alguma coisa está errada. Alguma coisa deu errado. Oh, aleluia, queridos. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós. Poucos falam assim, vai dar certo. Vai mudar. Poucos. Porque as pessoas olham muito pelo cenário. Pelos olhos da carne. Pelos olhos natural. E os olhos naturais, muitas vezes, vê o fim. Vê que não tem jeito. Vê o que está ali na frente. Mas nós não vivemos pela vista. Nós vivemos pela fé. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Queridos, quando nós olhamos com os olhos da fé. Mesmo que o resultado médio está aqui na mão, dizendo não. Mesmo que a porta já fechou. Mesmo que alguém já pegou as malas e foi embora. Mesmo que nós estamos sentindo o fraquinho no fundo do poço. Quando nós olhamos pelos olhos da fé. Nós vemos além da montanha. E além das montanhas. Tem um amanhã. Além da montanha tem um amanhã. E o amanhã diz assim para você. Vou mudar a tua sorte. Vou mudar a tua sorte. Estou falando mais uma vez. Vou mudar a tua sorte. Sorria, levanta a cabeça. Sabe por que você está chorando esse vídeo? Porque o Espírito Santo está entrando na tua alma. No teu espírito. Está falando. Vou mudar a tua sorte. Vou mudar a tua sorte, filho. Vou mudar a tua sorte, filha. Nada é difícil para mim. Essa herança aí que deu tudo errado. Sabe querido? Tem coisa que vem lá de trás. Infelicidade no casamento. Já vem de família. Infelicidade na vida financeira. Nada dá certo. Sempre endividado. Infelicidade na saúde. Já vem lá de trás. É herança que vem lá de trás. Mas Deus fala. Estou dando fim nessa herança. Estou restituindo tudo. Estou restaurando tudo. A palavra de Deus fala que Jó era próspero. Jó estava ali feliz. Abençoado. Mas de repente. Veio algo na vida dele que foi tirando tudo. Com permissão de Deus. Porque nada acontece sem Deus permitir. Mas Deus fala assim. Tudo que foi saindo vai vir melhor. Tudo que foi perdendo vai vir melhor. Tudo que foi tirado vai vir melhor. Vai vir melhor. Vai ser restaurado e vai ser melhor. A glória da segunda casa. Será maior que a primeira. Quem olhava dizia. Não vai ser nada. Não vai ter nada não. Como que esse homem vai se levantar de novo? Como que esse homem vai de novo? Sem restaurar da saúde. Olha ali. Até a esposa dele olhou para ele. Falou. Jó amaldiçoou esse Deus e morre. Olha ali a situação. Mas a Bíblia fala que todas as vezes. Que ele chegava no limite. Ele colocava o rosto no pó. E ele falava. Bendito seja o nome do Senhor. E ele deu. Ele tirou. E ele é vivo. E ele vive. O meu Redentor vive. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Queridos. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Jesus vive. Porque ele venceu aquela cruz. O amanhã tem milagre. O amanhã tem porta aberta. O amanhã tem restauração. O amanhã tem cura. O amanhã tem renovo. E Jó sentiu isso na alma dele. Porque ele vive. O meu Redentor vive. Mesmo que vinha muitas vozes negativas. Aqui dentro dele dizia. O Redentor vive. O meu Redentor vive. O espírito dele. A alma dele dizia. O meu Redentor vive. Por mais que esteja doendo. Por mais que esteja ferido. Por mais que esteja percas. Por mais que esteja só. Dentro da tua alma. O teu Redentor diz. Eu vivo. E eu vou mudar a tua sorte. Aí a palavra de Deus fala. Que quando todos achavam. Que não tinha mais jeito. Até os amigos de Jó. Falavam para Jó. Jó. Vê aí. Se você não fez alguma coisa de errado. Jó. Vê se não tem alguma coisa errada. E a Bíblia fala que. Jó começou a orar pelos amigos. Quem que vai orar. Quando está tudo perdido. Quem que vai orar. Pelos outros. Quando ele precisa de oração. Mas Jó fez isso. Jó foi orar pelos amigos. E enquanto ele estava orando. O Aleluia. Começou a virada no cativeiro. Enquanto ele estava orando. O céu. Estava mudando a sorte dele. Estava mudando a sorte. Onde Cida? Em tudo. Estava mudando a sorte. Onde? Em todas as áreas. Isso é algo. Para alguém muito forte. Sobnatural. Deus fala. Vou mudar em todas as áreas. A tua sorte. É assim. Talvez você. Está pedindo para Deus mudar. A tua sorte. Na vida financeira. Só vão mudar. Espiritual também. Filho. Você vai ser uma pessoa de oração. Você vai ser uma mulher de oração. Você vai ser uma pessoa de Deus. Você vai ser uma pessoa. Que vão ver o brilho de Deus em você. Vão mudar a tua sorte espiritual. Vão mudar também. Na sentimental. Você vai ser amada. Você vai ser amado. Mas isso não é ilusão não. É Deus. Com Deus não é ilusão não, queridos. Com Deus não é emoção não. Com Deus é algo sobrenatural. É espiritual. O mesmo Deus de Jó que muda a sorte. É o nosso Deus. Talvez até falaram para você. Você nasceu para sofrer. Você nasceu para ficar sozinho. Você nasceu para não dar certo. Você não teve sorte na tua vida. Você fala. Não, filho. Eu sou um Deus que muda. Eu sou um Deus que muda a história. Aí quando Jó estava orando pelos amigos. Deus começou a virar o cativeiro dele. A palavra de Deus fala que Deus virou o cativeiro de Jó. Sabe o que é virar o cativeiro? Mudou a vida dele. Mudou a saúde dele. Mudou a vida financeira dele. Sinto arrepia no meu corpo. Sinto o Espírito Santo aqui. Mudou a vida sentimental dele. Mudou tudo, queridos. Mudou tudo. E mudou para melhor. E o que ele tinha antes nem se comparou. Porque Deus deu em dobro. A Bíblia fala que Deus deu em dobro tudo quanto antes Jó tinha. Antes Jó possuía. Deus deu em dobro. A família dele veio junto com ele comemorar. Trouxeram bens para ele. Presentearam ele. O tempo da solidão estão com dias contados. O tempo de dívida estão com dias contados. O tempo de humilhação estão com dias contados. O tempo de enfermidade estão com dias contados. Eu profetizo sobre a tua vida. Porque eu sinto a presença de Deus neste lugar. O tempo. O tempo de choro estão com dias contados. Está às portas. Deus fala para você. Está às portas. Faz assim com as tuas mãos. O tempo. O tempo de humilhação estão com dias contados. O tempo vai recebendo. O tempo de tívida estão com dias contados. O tempo de humilhação está com dias contados. Deus fala para você. Vou mudar a tua sorte. Vou mudar a tua sorte. Vou mudar a tua sorte. Lá na tua alma. Deus fala assim. Vou mudar a tua sorte. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Pai. Grande é o Senhor, Pai. Exaltado o Senhor, Pai. Pai amado, vai tirando essa pessoa da tívida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai tirando essa pessoa, Pai amado. Vai tirando essa pessoa da rejeição, Pai amado. Vai tirando essa pessoa, meu Pai amado. Dessa opressão espiritual. Deus vai tirando ela desse vício. Vai entrando lá agora, Pai. Vai tirando, Pai. Pai amado, vai restaurando. Vai mudando a sorte dela, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus mudou o cativeiro de Jó, queridos. Deus mudou. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou a história dele. Deus vai mudar a tua história. Em nome de Jesus Cristo, ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua sorte. Não vão te olhar mais como alguém endividado, não. Não vão te olhar mais como alguém que perdeu tudo, não. Não, não. Não vão olhar mais você como alguém que nunca prospera. Não vão te olhar mais como alguém sempre fraco e espiritual. Não vão te olhar mais como alguém que não tem sorte na vida sentimental. Não tem sorte na vida espiritual. Não vão, não. Porque com Deus as coisas mudam. Hoje nós vamos fazer algo diferente aqui na oração. Eu quero que você abra o teu coração. Eu vou ler a palavra. Nós vamos fazer algo diferente. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua história. Você está preparado? Você vai abrir o teu coração. E nós vamos orar. E nós vamos apresentar essa área aí. Que pelos olhos naturais. Parece que não dá pra você. Parece que não acontece. Parece que não dá certo. Parece que você não nasceu pra dar certo nessa área. Mas Deus fala. Eu mudo história. Eu mudo sorte. Eu mudo cenário. Eu viro cativeiro. Você vai contar o teu testemunho. Você vai voltar aqui e contar o teu testemunho. Eu sempre coloco fixado no primeiro comentário o seu testemunho. Quando você quiser saber algum testemunho. Você conta o teu testemunho aqui. Quando você for dar testemunho. Eu sempre vou colocar ali. É fixado o primeiro comentário. Eu quero ler a palavra de Deus. E nós vamos orar. Vamos ver a palavra de Deus que está em Jó 42.10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Em outras versões fala. O Senhor mudou a sorte de Jó. Quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro. Tudo quanto os dantes possuía. Então vieram todos. Vieram a Ele todos os seus irmãos e irmãs e suas irmãs. Todos quanto diante dEle conheceram. E comeram com Ele pão em tua casa. Queridos, Deus muda a história por completo. Deus faz a mudança completa em nossa vida. Deus faz as coisas se mudar. Tudo que Jó perdeu, Deus deu em dobro. E Deus trouxe a família dEle para comer junto. Deus não vai te deixar só aí, não. Deus não vai te deixar só. Deus vai te abençoar. Ainda vai trazer pessoas junto com você. Para se alegar da tua felicidade, da tua alegria. Forte isso. Forte. Faz assim que tu é um amado Deus de poder e de graça. No nome de Jesus. Eu apresento teus filhos que estão aqui, Pai. Neste momento. Deus, ela está apresentando para aquilo que ela já lutou bastante. Parece que as coisas não dão certo, Deus. Talvez ela tenha lutado tanto pela saúde, mas não dão certo, Deus. Ter lutado pela família, mas não dão certo. Ter lutado pela vida financeira, mas não dão certo. Ter lutado, meu Pai, pela vida espiritual, não dão certo. Cada vez parece que as coisas estão mais difíceis. Que olham para ela, sempre olham como alguém que está dando errado. Mas hoje o Senhor está mudando, meu Pai. O Senhor está virando a sorte dela. O Senhor está virando. O Senhor está virando a vida financeira. A sorte da vida financeira. O Senhor está virando a sorte da vida espiritual. O Senhor está virando. O Senhor está virando, meu Pai, a sorte da vida sentimental. Vai crendo. O Senhor está mudando a sorte. O Senhor está mudando, meu Pai. Essa pessoa vai ver as coisas começando a dar certo. E ela não vai ficar sozinha, não. Vai vir pessoas comemoradas com ela, meu Pai. O Senhor vai restaurar a família também. O Senhor vai restaurar, meu Pai, a união da família também, Deus. E ela vai contar o testemunho, meu Deus. Toda honra, toda glória, nós vamos dar para o Senhor que é digno. Amém? Que forte sinta a presença de Deus neste lugar, queridos. Deus é fiel. Deus não mudou. Deus é teu Pai. Deus é teu amigo. Deus é o teu Salvador. Deus é o teu Pai. E hoje, em nome de Jesus Cristo, Ele falou forte com você. Coloca nos comentários, Deus mudou a minha sorte hoje. Porque eu creio que essa oração chegou no céu. Fala, Deus mudou a minha sorte hoje. E eu vou contar meu testemunho. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É gratuito. Aperta as notificações, não precisam todas. Compartilhe esse vídeo com alguém. Leva essa palavra mais longe. Para que o nome de Deus seja glorificado. Fico com Deus. Estou orando por vocês, queridos. Deus abençoe.